E aí, primeiro do dia do parceiro, deu quanto? 24 centímetros, vai pra vida, pega ele mesmo com 50 Foi embora, despedida aí do canhacão dele, deixar saudável roubar no próprio Basta ter CP hoje, mais uma vez, vamos atrás do grande Ah, roubalinho, é pra vida, é pra vida, é pra vida Ui, oi Primeiro roubalinho do dia, o outro pulou Hã? É o primeiro, o outro saltou, eu não ia comer Gordinho, né, mano? Não vou nem botar em régua, não, tá na vida A gente dá pra ver aqui, não dá nem pra mim ver, olha aqui Aí, ó, roubalinho, primeiro do dia Vamos dar vida, não dá nada Escuro demais aqui, mas vamos ver, vamos ver se consegue Foi lá, pra trás dos pais deles Ei, meu lugar, Rectempi, não dá nem pra viajar, né, tamo? Cadê? Acendo a lanterna aí Tô bala o Flash News Isso aí, ó, Eva News, que liga Vamos lá, vamos lá, vamos dar o que tá na vida Hã? Tá teu aí? Cuidado, não, passa agora, passa agora Chega perto Vai na cama, vai na cama, quando ele chegar perto Vai na cama Ah, é Leva, leva, leva Tem um trabalho é bom, né? Leva esse tapete É, 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 que bom, hein? Olha aí, ó, eita Deu um Vitor aí, mais um, hein? Quatro, pulou já? Uns trinta? Tá bom, que bom, hein? Isso aí Bora, Diel, pega e mostra o peixe Mais uma captura Pronto, vai lá Pronto, mais um Pronto, vai lá Olha aí, apareceu aí, ó Aí, tá bom Só o, e dentro Claro, tô Tá vendo? Mais um aí, ó Mais um roubalinho Foi que vamos Esse que é doce, hein? Olha aí Show de bola Parida Eita, como tá legal aí, hein? É uma brincadeira Mais um, mais uma captura Pronto Pronto, mais um Briga, opa Aí, mais um trix Chega aí O Vitor aí Tá com tudo Dá pra vida? Dá pra cá Boa, mais um Olha, quer ir embora não É Prevassauro Prevassauro Aí sim, ó Tá registrado aqui Tá registrando aqui, né? Olha, o espaço Tá pouco Tá pouco Olha o Passaguá Agora, olha aí, ó Ê, dia O rei tá com tudo Mais um pé Bonito Uma briga cravada Já mudou de braço? Já mudou de braço? Já olha pra cá Já olha pra cá Olha aí, aí Que coisa mais linda, rapaz Deu pra vida Vamos pra vida Show de bola Mais um Aí, ó Flechinha do Ediel Não sei se vai pegar bem aqui Vamos ver se pegar a flecha Aí, pegou Pegou Vai pra vida, flechinha Vai viver a vida Vai crescer Mais danada Olha aí, foi pra baixo do caiaque Eu já pego ele Ô, Ediel Quantos com hoje, ó? Uns 30? Ah, fiz a contagem Ah, aí sim Aí sim Sinal que tá bom o dia, hein? Matar demais Tem pescador aqui Por todo canto Opa, tripezinho Mais um trick news Esse de número 60, eu acho, né? Ou mais Acaba pescando pisca-viva É outra coisa Bicho pra cá Eita, essa ali Tá difícil isso aí, né? Manual ali Só o manual Bota o bicho pra cá Bota o bicho pra cá Que tá firmando Vamos ver o tamanho Maiorzinho isso aí Solta pro lado de cá Aí, dá pra ver Foi pra vida Ei, o espaço aqui tá pouco Os pescadores tão perdendo peixe toda hora E tu, Juca? Tá dormindo aí, né? O maré encheu bem O maré encheu bem Olha o teto aqui, não tá? Mais um trickzinho Vai pra vida Como que é? Bora Eita, o maré encheu Tá show Dá pra ver aí? Tô embora? Tô vendo é nada Joga na câmera ali Não sei nem se tô pegando o ângulo Joga aqui, cadê? Cadê? Tô vendo? Cadê tu? Ah, mano, tô vendo aqui E aí, a câmera tá pegando o ângulo bem aí? Tá, tá Tá? Olha aí Foi lá pra vida então Quadrado Quadradão aí, ó É, menino Vai ser Olha nós aqui, galera Olha aí, ó Olha o que tem aí de trás Aí, ó Em cima Lindo, lindo, lindo Estrutura maravilhosa E aí, ó Onde tá cheio de espada Valendo Mais um roubalinho na linha Tá na vida Outra vida Show de bola Eita, menino Negócio legal Opa Olha nós aqui Mais uma Mais uma Vontade de ir embora Mas o bicho começou a bater de novo, rapaz E vai pra vida Pra vida, danado Foi embora, hein Ah, menino Hoje foi Show a pescaria Tá sendo show ainda, né Eita, galera Olha aqui, ó Acabei de acertar um gigante, ó Finalzinho de pescaria, rapaz Não precisa deixar a gente ir embora, não Foi pra vida Mais um Olha isso, acho que eu também, hein Pra finalizar É, galera É isso aí, hein Pescaria Show de bola Olha aí, ó Um lugarzinho que nós vamos deixando aí, ó O parceiro hoje Vendeu o caiaque, ó Vai fazer a despedida De solteiro dele Pegou nada, quase Cê é tarado, Lili Cê é tarado, hein Rapaz, uma Pescaria surpresa hoje, viu Bateu bastante peixinho, viu É isso aí, galera Devagarinho a gente vai Pegando um jeito, né Aí, ó Lugazão aí, ó Tá meio nubladão hoje Bastante peixe, viu O tingona ali Tá deixando aí o porto aí, ó Isso aí Deixa o joguinho pra nós, hein Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau